Talvez já seja tarde Não suporto mais a dor da triste solidão Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Você já me fez sofrer Até demais por este amor Humilhado sem perdão Você assim me abandonou Você me fez chorar Meu amor por lhe querer Mas sorrindo agora Eu vou lhe esquecer Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Você já me fez sofrer Até demais por este amor Humilhado sem perdão Humilhado sem perdão Humilhado sem perdão Você assim me abandonou Você me fez chorar Meu amor por lhe querer Mas sorrindo agora Eu vou lhe esquecer Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Dessa grande certeza Eu não vou mais ficar Eu não vou mais ficar Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Eu não vou mais ficar Eu não vou mais ficar Eu não vou mais ficar